E ótima quinta-feira, a CBTU proibiu a comercialização de produtos no interior dos trens que fazem deslinhas regulares na região metropolitana de João Pessoa. Há informação detalhada agora com Everton Correia. A campanha começa hoje e é educativa. A ideia é fazer com que os ambulantes se conscientizem e não trabalhem mais dentro de trens e também de VLTs, os veículos leves sobre trilhos. É uma campanha da CBTU, a campanha brasileira de trens urbanos e também da Amptrilhos, a agência nacional de transportadores de passageiros sobre trilhos. Nesse primeiro momento, a campanha é educativa com vídeos, esportes, áudios de rádio e também placas e adesivos que serão afixados não só nas bases, mas também dentro de cada um desses transportes espalhados em todo o país. Vale lembrar que existe lei que regulamenta isso, deixando claro que é proibido que ambulantes transitem e vendam qualquer tipo de produto dentro dos trens e dos VLTs. De acordo com a CBTU, a preocupação não é só com o passageiro numa parte de espaço, mas também sujeira que vem ficando dentro desses trens e também desses veículos leves sobre trilhos aqui na capital. Vale lembrar que a campanha é educativa, mas existe multa que vai de R$ 100 a R$ 500, que já estava prevista em lei, isso válido para todo o país. Everton Correia, Criatê Vietam Baú. Obrigado, Everton. Existe lei também que garante a integridade e a dignidade humana. E aí? O cidadão não pode vender dentro do ônibus, não pode vender dentro do trem, não pode vender no meio da rua, ele não tem emprego. E aí depois um traficante oferece R$ 200 para ele vigiar uma boca de fumo e ele vira traficante. Aí é fácil apontar o dedão na cara dele. Quem está querendo vender não está querendo viver a margem da lei, não. Está querendo comercializar. Existe uma solução para isso, é gerar emprego ao invés de estar multando um trabalhador que quer simplesmente levar o pão para dentro de casa. A Unimed...